Olá, hoje é terça-feira, dia 1º de março de 2022. Sanuaro Diversa em Rede trazendo para você os principais assuntos do dia. Repercutindo e regionalizando as informações, eu conto com a participação dos jornalistas Ricardo Ribeiro, da Zona da Mata, Sabrina Silva, do Campo das Vertentes e Laura Marques, da região metropolitana de Belo Horizonte. Nos estúdios, vamos receber o arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Vamos aos destaques de hoje. Telegram ainda não respondeu à Justiça Brasileira, que está atenta à divulgação em massa de fake news através da rede social. Vamos falar sobre o assunto. No segundo ano sem desfile, vamos mostrar como estão as movimentações nas escolas de samba. Inflação segue castigando o brasileiro. Vamos trazer uma matéria repercutindo o assunto. É preciso ficar de olho até no preço do pão de sal. E na véspera da quarta-feira de cinzas, vamos trazer o início da quaresma nas cidades da região. É agora no Diversa em Rede. Uma boa noite. A quaresma é uma data muito importante na vida dos cristãos. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos hoje em nosso estúdio o arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. O Dom Gil, ele é arcebispo de Juiz de Fora, ele atua como bispo referencial também da CNBB para o Terço dos Homens no Brasil. O Regional Leste 2 é bispo referencial da Comissão Episcopal para Comunicação e Cultura e vice-presidente da Comissão de Bens Culturais da Igreja. Dom Gil foi membro da Congregação para Educação Católica na Santa Sé, nomeado pelo Papa Bento XVI, em abril de 2007. Na CNBB, foi coordenador da Comissão Nacional de Conemorações dos 50 Anos do Conselho Vaticano II. Dom Gil, uma boa noite. Seja bem-vindo ao Diversa em Rede. Boa noite. Boa noite. Com alegria. Dom Gil, eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre a quaresma, né? É um período muito importante para os cristãos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa época tanto para os cristãos como para a igreja. É, a quaresma é uma caminhada de 40 dias com Jesus, né? Para preparar a maior das festas cristãs, que é a Páscoa. Então, durante os 40 dias, nós vamos exercitando, aprofundando a nossa fé, sobretudo em três aspectos. A oração, a penitência e a caridade. E no Brasil, nós temos a campanha da fraternidade, que nos ajuda, sobretudo no aspecto da caridade. Mas a quaresma, é claro, muito mais ampla do que a campanha. A quaresma não é uma campanha, é um exercício espiritual da igreja, já há milênios que nós celebramos isso, né? Em preparação para a Páscoa. É importante que a gente, na quaresma, a gente invista nesses três aspectos, né? Na oração, na penitência e na caridade, fazendo um grande exercício de conversão para vencer os nossos pecados, os nossos defeitos, e estar bem preparados para celebrar a alegria da ressurreição do Senhor. E, Dom Gil, amanhã, né? Quarta-feira de cinzas. Eu queria que o senhor também explicasse para a gente um pouco sobre a data, né? Qual o significado da quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas abre a quaresma, é o primeiro passo para abrir a quaresma no rito latino-romano, porque há outros ritos que fazem a celebração das cinzas no outro dia. Por exemplo, no rito milanês, no rito ambrosiano, não há quarta-feira de cinzas, há domingo da cinza. O primeiro domingo da quaresma é que se celebra as cinzas. Mas aqui no nosso rito é justamente na quarta-feira. É um momento de penitência, quando a gente vai se dispor a viver esses 40 dias, com toda a intensidade do nosso coração e com a humildade da nossa fé. Saber que nós somos pó e um pó vamos nos tornar, somos frágeis, perfeito é só Deus, né? O padre, o ministro que vai impor as cinzas, vai dizer duas expressões à escolha. A primeira do livro do Gênesis, lembra-te que tu és pó, em pó te asa e tornar. Muita gente vive essa vida com todos os abusos, sem pensar na vida eterna. Nós cristãos não sabemos que há uma vida eterna e é preciso conduzir a vida para lá. Então lembra-te que tu és pó, em pó te asa e tornar. Ou se não, convertei-vos e crede no evangelho, que é um texto do evangelho, um convite à conversão. A quaresma inteira, portanto, é um convite à conversão a partir da celebração das cinzas. E Dom Gil, a gente sabe também que a igreja, né, ela tem a sua liturgia. Em alguma das questões, por exemplo, que muitas pessoas às vezes nos perguntam, em relação, por exemplo, às imagens. Por que as imagens, elas são cobertas geralmente no período da quaresma? Qual que é o simbolismo por trás? É, ultimamente não é obrigatório mais cobrir as imagens. Antigamente era obrigatório na semana que antecede a Semana Santa, a Semana das Lourdes. Era só naquela época que se cobria os santos. Agora não é mais obrigatório fazer isso, mas é livre. Então muitas comunidades, muitas paróquias ampliaram e colocam a quaresma inteira com as imagens cobertas. Primeiro é para dar um aspecto próprio da quaresma, de recolhimento, de silêncio, né? Segundo, para que a nossa atenção esteja diretamente presa a Jesus sofredor, né? A Jesus que sofre. Na Semana Santa, por exemplo, as imagens saem não cobertas. As imagens de Jesus, a imagem de Maria, outras imagens que se usam na Semana Santa, estamos dentro da quaresma, até na quinta de manhã, e elas são descobertas para que a gente possa focar a nossa atenção inteira na paixão do Senhor. Excelente, Dom Gil. Como o Dom Gil bem disse, né? A quaresma é um período de jejum, oração, também penitência. E, Dom Gil, como é que o fiel pode buscar viver esse momento em sua casa, em sua vida de comunidade, da melhor maneira possível? A quaresma é uma espécie de um grande retiro espiritual em casa. Claro, em casa e na igreja também, nas comunidades. Mas, a maior parte do tempo, você vai estar em casa. Então, é aumentar a oração, a oração pessoal. A oração, nós temos três tipos de oração, né? A oração pessoal, a oração comunitária e a oração litúrgica. Então, você pode aumentar a sua oração nesses três aspectos. A sua oração pessoal seja mais profunda, até com mais tempo. Há pessoas que levantam muito mais cedo na quaresma, para poder dedicar um tempo à oração. Depois, a oração comunitária, rezar com a família, rezar com os vizinhos, fazer vias sacras. Nós temos aqui em Juízo de Fora, por exemplo, uma linda vias sacra da juventude, no segundo domingo da quaresma, reúne às vezes quatro mil, cinco mil jovens para subir o morro do Cristo. É uma oração comunitária. Depois, temos a oração litúrgica, que é principalmente a missa. Depois, as celebrações dos sacramentos, né? Então, na quaresma, nós intensificamos isso em casa, na comunidade, na igreja. Depois, pessoalmente, devemos estar dispostos a fazer a penitência. A penitência, o sacrifício, o jejum, a abstinência de carne, na quarta e na sexta-feira santa. Isso é um dever sagrado. Depois, talvez o principal é a caridade. Não adianta você fazer a penitência e rezar se você não tiver caridade. O principal mandamento de Cristo é o amor. Então, praticar o amor com muito mais intensidade, sobretudo com os pobres e os sofredores. Antigamente, se dizia, oração, penitência e esmola. Hoje, não se fala tanto em esmola, mas muito mais caridade, porque não é só dar a esmola, mas é agir com caridade com aquelas pessoas que mais precisam. Então, Gil, e esse ano, a campanha da fraternidade é focada justamente também no assunto, um tema importante, que é a educação. Nós viemos agora, estamos vindo ainda, de um período de muitas incertezas ainda com a pandemia, muitas questões ainda no entorno disso. A própria arquidiocese de fora já fez um congresso internacional sobre o tema educação. Qual a importância também desse tema, justamente agora, quando já estamos passando por esse período pandêmico? Agora, tem um aspecto especial, como você muito bem lembrou. Nós estamos agora num tempo de pandemia ou até pós-pandemia, se a gente considera que já estamos saindo, se Deus quiser, estamos nessa situação de saída. Ao menos a situação de hoje não é a mesma do ano passado. Agora, o que é educação? Educação não é só ensino, não é só escola. Tudo o que nós fazemos ou educa ou deseduca. Um pai, diante de um filho, a sua atitude ou educa ou deseduca. Então, a igreja quer chamar a atenção para nossas atitudes educacionais e que elas sejam, de fato, de grande qualidade, nesse sentido, que a gente possa se espelhar em Jesus Cristo, o grande mestre, para praticar a educação. Para que a nossa sociedade seja muito melhor no futuro do que agora. Para isso, é preciso a gente se educar na fraternidade, na solidariedade, na oração, na fé, no conhecimento também. Nas escolas nós temos o conhecimento. Também o conhecimento deve ser buscado como um espírito de ajuda e de integração. E integração no sentido em que tudo deve ser levado em consideração. O corpo, a alma, o espírito, a cultura, digo, humanitária, tudo isso é importante fazer. O Papa esteve na África e gostou de um ditado africano. Para se educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. O Papa gostou dessa expressão africana. E o repetiu. Então, é importante que a gente possa educar dessa forma. O lema da campanha desse ano é este. Fala com sabedoria, educa com amor. Tirado do livro dos provérbios, no capítulo 31. Fala com sabedoria, educa com amor. Isso deve dirigir toda a nossa vida, toda a nossa atitude educacional. Dom Gil, e para concluir também, a igreja tem seguido todos os protocolos de segurança. Para as pessoas que acompanham também, que estão indo às missas, o uso de álcool gel continua sendo usado também, o uso de máscaras. E o senhor também tem falado bastante sobre a importância da vacinação. Queria que o senhor também pudesse reforçar isso para as pessoas que nos acompanham. Nós estamos realmente agora caminhando, se Deus quiser, para um futuro sem pandemia. Queria que o senhor pudesse também falar um pouquinho sobre esse assunto. É importante que a gente considere esse momento. Nós estamos, se Deus quiser, saindo da pandemia, mas as coisas não estão totalmente resolvidas ainda. É preciso a gente ter cuidado com o uso de máscara, com o uso da higienização das mãos, higienização geral. E também o cuidado de vacinar. A vacina não resolve tudo, não. A vacina não resolve tudo, mas a vacina ajuda. E se nós temos hoje um momento melhor, a gente deve, em grande parte, a vacinação que no Brasil correu bastante bem. Então, eu aconselho a todos, como o Papa tem pedido, como vários cardeais e bispos no mundo inteiro, que a pessoa vacine, seja vacinada. Eu já fui vacinado três vezes e me considero vacinado em uma quarta, porque eu tive Covid. Não foi nada grave, não, mas eu tive a Covid. Me considero também imunizado pela Covid que eu tive. Isso aí, D. Giola. Muito obrigado pela sua participação aqui no Diversa em Rede. Estamos sempre à disposição. Então, peço também ao senhor aí, né, que faça o convite às pessoas que nos acompanham, que são da arquidiocese também de Juiz de Fora, para assistirem também às missas de amanhã. Sim, amanhã, quarta-feira de cinzas, é dia de a gente ir à igreja. Você não é obrigado a receber as cinzas, isso não é obrigatório, é um sacramental. Mas eu aconselho a todos a receberem, receberem com esse espírito de entrada, de cheio na quaresma. Vá na sua comunidade, procure uma missa, se prepare para ela. Quando você vai para receber as cinzas, pensa, estou indo em direção a um símbolo que me aproxima de Deus, que me ajuda a pensar na efemeridade da minha vida e na vida eterna para a qual foi criado. E disposto a viver o tempo da quaresma como uma caminhada, um itinerário, um roteiro, na companhia de Cristo até a Páscoa da Ressurreição. Participe amanhã da celebração na sua comunidade. Bom, Gil, mais uma vez, muito obrigado e tenha uma boa noite. Boa noite. E eu quero também chamar agora para a nossa conversa a jornalista Sabrina Silva de Barbacena. Sabrina, uma excelente noite para você. Olha, você está em uma região onde estão localizadas várias igrejas históricas, várias cidades históricas de muita importância aqui no estado de Minas Gerais. Como é que essas igrejas se prepararam também para esse período de pandemia, Sabrina? Mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite para todos. Bom, as igrejas têm se preparado de acordo com a Arquidiocese há algum tempo, sabe Elias? Já prevendo que em 2022 nós teríamos aí uma folga das restrições para que pudessem receber nas igrejas, mesmo nos templos, os fiéis. Para que pudessem aí participar de todas as comemorações da Páscoa. Começando, né, como o Dom Gil falou, amanhã na quarta-feira de cinzas. Portanto, tanto em São João del Rey quanto Tiradentes, além de cidades históricas, nós temos grande programação também religiosa. Onde as pessoas podem acompanhar a Via Sacra, além dos templos serem magníficos, né Elias? Podem aproveitar para participar da programação religiosa. Não só nas cidades históricas grandes, como eu citei, Tiradentes e São João del Rey, como Barbacena, Antônio Carlos e as cidades pequenas, que também já tem uma cultura relacionada à quaresma. Só para a gente contextualizar em relação a isso, Elias, todas as igrejas se prepararam com todos os protocolos sanitários para receber os fiéis, fazendo as programações, as missas e intervalos com o tempo suficiente para fazer a higienização. Tem o espaço, né, que cabe a cada um, respeitando o distanciamento. Nós temos também a utilização de máscaras. Sempre tem alguém na igreja que ao recepcionar ali um fiel que chegou na igreja, esqueceu a máscara, está ali, ó, para ele não deixar de participar da celebração. Nós somos muito ricos aqui em relação a essa programação festiva, né, essa preparação para a Páscoa, porque nós temos uma cultura voltada para o catolicismo. Então, todas as igrejas, elas têm sim uma programação específica e especial. Aqui, já se preparando para a Páscoa e várias outras atividades relacionadas à quaresma, Elias, nós temos a caminhada da penitência, que é uma caminhada de barbacena, ressaquinha. Muitas pessoas saem a pé em preparação para esse momento tão importante. E mais que isso, esse ano, algumas paróquias das cidades estão desenvolvendo gestos concretos. O que seria isso? Seriam pessoas que fazem algum tipo de ação voltada para o bem do próximo. Como disse o Papa, né, na abertura desse tempo de quaresma, que a gente não pode se cansar de fazer o bem. Então, nesse gesto concreto que a gente está preparando no ano de 2022, tem fazer uma visita para alguém que teve Covid ou que perdeu um familiar pela Covid. É um tempo de aproximação. Então, vamos aproveitar, né, Elias, além das programações religiosas, das visitas às cidades históricas respeitando os protocolos, vamos também participar de gestos concretos aí nas nossas comunidades. Com certeza, Sabrina. Olha, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, viu? E no próximo bloco nós vamos falar sobre o Carnaval. Com a pandemia, os blocos de rua não saíram, mas grupos de escola de samba continuam sobrevivendo com muitas histórias para contar. E daqui a pouquinho, não saia daí. Já estamos de volta. A plataforma de mensagens Telegram ainda não respondeu à Justiça brasileira que tenta implementar algum tipo de regra à rede social. O aplicativo é a nova aposta estratégica do presidente Jair Bolsonaro e alguns apoiadores. Milhões de brasileiros aderiram à plataforma de mensagens Telegram, peça-chave na estratégia eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e que está na mira da justiça por não colaborar no combate à desinformação. Grupos bolsonaristas se espalham pelo aplicativo, onde apoiadores do presidente comemoram o que consideram ser a ausência de censura, como no caso de outras redes sociais que punem a publicação de informações falsas. YouTube, Twitter e Facebook, por exemplo, removeram publicações das redes de Bolsonaro por desinformação, que optou por focar a militância digital no Telegram, onde soma mais de um milhão de seguidores, além de inúmeros canais paralelos. Mais da metade dos aparelhos celulares brasileiros tem um aplicativo instalado. O Telegram não colabora com as autoridades e se orgulha de garantir que nenhum governo ou bloco de países possa invadir a privacidade e a liberdade de expressão das pessoas. Diferente de outras plataformas, é permitida a criação de grupos com mais de 200 mil pessoas, canais sem limite de usuários e praticamente sem moderação de conteúdo. Isso faz com que o potencial de viralização seja praticamente infinito. Determinado a evitar que mentiras e informações falsas voltem a pesar, como em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral passou meses tentando entrar em contato com o Telegram, que não tem sede no Brasil. TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram e YouTube e Kuai já se comprometeram. Em ofício enviado a Dubai em dezembro, o então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que é por meio do Telegram que muitas teorias da conspiração e informações falsas sobre o sistema eleitoral estão sendo disseminadas sem qualquer controle. Sem resposta, Barroso, que passou o comando do tribunal ao ministro Edson Fachin na semana passada, disse várias vezes que a plataforma deveria simplesmente ser suspensa no Brasil. Bom, é um assunto muito importante, afinal de contas a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Não acreditem em tudo que você recebe aí na sua casa, no WhatsApp, internet aceita tudo e claro, a tecnologia avançando cada vez mais. Uma simples notícia pode parecer verdade, mas no fundo ela é cheia ali de técnicas, né? Para poder persuadir a sua opinião. Para falar sobre esse assunto, quero chamar agora a jornalista Laura Marques de Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. Olha, as fake news estiveram em alta nas últimas eleições, né? E pelo visto vão continuar também sendo notícia nesta também. É claro que a gente sabe que a liberdade de expressão precisa ser respeitada, mas lembrando que notícia falsa não significa liberdade de expressão. Laura, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os problemas em relação à divulgação dessas notícias aí pelas redes sociais. Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está conosco essa noite. A questão das fake news é uma pauta extremamente importante nas eleições desse ano. Nas últimas eleições, elas sim foram um problema e continuam sendo e cada vez mais os órgãos públicos, o poder público tem se movimentado para tentar cercear essas informações falsas que circulam pelas redes sociais. O Telegram é agora a principal preocupação do Tribunal Superior Eleitoral e também de outros órgãos, de alguns partidos também, porque a gente sabe que é nessa plataforma que as informações estão circulando de forma mais descontrolada nesse momento. Ao longo dos últimos anos, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, assinou alguns acordos com várias redes sociais, por exemplo, TikTok, Instagram, Facebook, Kuai, várias redes que são bastante conhecidas, muito utilizadas aqui no Brasil, exatamente no sentido de se criar uma espécie de filtro para evitar que informações falsas sejam veiculadas. O Twitter também é uma plataforma que, historicamente, sempre faz bloqueios a mensagens falsas. Até o ex-presidente norte-americano Donald Trump já teve tweets censurados pela plataforma, por essa rede social, exatamente porque continham informações falsas. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro também já foi alvo de censura por veicular informações falsas aqui no Brasil em redes sociais. Agora, o Telegram é uma plataforma que pode reunir muita gente, Elias. Como a gente viu nessa reportagem, um grupo do Telegram pode ter até 200 mil pessoas. O limite para o WhatsApp, por exemplo, é bem mais baixo que isso. Então, o potencial de viralizar uma mensagem é muito mais baixo. Tenho certeza que você que está nos assistindo aqui, que utiliza o WhatsApp, possivelmente, se você recebeu uma mensagem ali que veio de outro remetente, que não é aquela pessoa que está te enviando, você recebe um aviso ali. Essa mensagem é enviada com muita frequência. Esse tipo de aviso foi implementado pelo WhatsApp com o intuito de que as pessoas entendam. Veja só, essa informação aqui não vem da pessoa que está te mandando agora, nesse momento. Essa informação vem de terceiros, pessoas que possivelmente a gente não consegue rastrear quem são. Então, essa mensagem ali que fica escrita encaminhado com frequência, já é um sinal de alerta de que aquilo ali pode se tratar de uma informação falsa que está viralizando. Não necessariamente, mas é uma espécie de alerta que foi implementado pelo WhatsApp com esse intuito de reduzir as informações falsas que circulam dentro da plataforma. Com relação ao Telegram, a grande questão é que hoje a empresa não tem uma sede aqui no Brasil e os contatos que o Poder Público tem tentado fazer com o Telegram várias vezes não têm sido bem sucedidos. É uma empresa russa que funciona, tem um aplicativo que funciona aqui dentro do Brasil, mas não existe nenhuma sede física. Se eu, você, usuário do Telegram quiser fazer algum tipo de reclamação, não existe uma sede para isso, não tem um local onde a justiça brasileira pode enviar ofícios, enviar notificações para essa empresa. Então, como que uma companhia consegue atuar dentro do Brasil sem fazer acordos, sem ajudar na democracia brasileira, absolutamente ignorando todos os avisos do governo brasileiro? Isso é inadmissível, né, Elias? Principalmente tendo em vista que as eleições podem ter o rumo modificado com informação falsa que possa circular. Então, Elias, é absolutamente necessário que o governo brasileiro, a justiça, se movimentem para conseguir dar um jeito de cercar o Telegram. Outros países já fizeram isso. Recentemente, a Alemanha conseguiu fazer com que o Telegram suspendesse contas de pessoas ligadas à extrema-direita que estavam circulando informações falsas, informações de ódio dentro do país, dentro do território alemão. Então, veja só a importância. Outras nações já estão fazendo isso e é necessário que o Brasil consiga fazer também sem que o Telegram, sem que informações falsas que circulam no Telegram possam influenciar no resultado das eleições desse ano. Elias. Bom, Lauri, vamos lembrar também que a desinformação pode vir de todos os lados, viu? A gente tem falado muito sobre isso daqui. A questão política, infelizmente, no Brasil é ainda uma situação realmente a se estudar bastante, a se falar bastante. Nós viemos realmente de uma época em que tudo era ali, né, divulgado e as pessoas confiavam que aquilo lhe pudesse ser uma fonte oficial. Afinal de contas, Laura, na maioria das vezes, olha que loucura isso, hein? Grande parte dessas mentiras, elas são divulgadas por pessoas que você, que me acompanha, confia, né? As pessoas, muitas das vezes, podem acreditar em uma mensagem que um pastor mandou falando alguma coisa referente à política, quando, na verdade, aquilo pode ser uma grande mentira, uma grande fake news e você pode estar aí caindo nessas informações. Então, vamos ficar atentos, não acreditem em tudo que te mandam aí na rede social porque a internet aceita tudo. Lembre-se disso. Laura, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com você. E com as chuvas fortes em Minas Gerais, a CEMIG decidiu prorrogar para até o dia 4 de março a campanha de negociação de débitos. As fundas podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros. A dona Geralda está com mais de quatro contas de luz atrasadas. O valor ultrapassa mais de um salário mínimo. Só aqui na minha mão tem um de 1.382 e outro de 1.475. E aí, hoje em dia, está difícil para pagar essas contas? Está, está muito difícil. Por quê? Porque eu sou sozinha, não estou trabalhando e está difícil. Se eu for ver se eu negocio aqui dentro, para ver se eles conseguem parcelar para mim até de 10 vezes, mais ou menos. Já a Eleni é comerciante e as contas acumularam chegando a 9 mil reais. Para ela, a saída foi negociar esse valor. Eu tive uns probleminhas e eu deixei atrasar, sabe? Aí já tive débito altíssimo, de até 9 mil reais. Depois já tive débito de 2 mil reais. Eu vim aqui, eu parcelei, fui muito bem atendida, consegui resolver meu problema. Aí a gente paga o parcelamento, o nosso gasto. Dá para conciliar, entendeu? Aí você não fica sem energia. A CEMIG prorrogou o prazo da negociação de débitos até o próximo dia 4 de março. A campanha surgiu após as fortes chuvas no Estado, no final do ano passado. Para buscar aliviar os orçamentos familiares após tantos prejuízos. Então, a CEMIG oferece esse parcelamento para que as pessoas possam se organizar e não deixar caminhar para o desligamento da instalação. Clientes residenciais ou de pequenos comércios, além de prestadores de serviços atendidos em baixa tensão, ou seja, até 220 volts, podem parcelar as contas atrasadas em até 12 vezes sem juros. O parcelamento está disponível nos canais de atendimento virtuais da CEMIG. No WhatsApp, no 31 3506 1160, basta mandar um oi, escolher a opção parcelamento e serão apresentadas as opções àquele cliente. Ou no site da CEMIG, no www.cemig.com.br, opção segunda via de contas, pagamentos, e aí serão apresentadas também as opções de parcelamento. Mas se você já tem um parcelamento em andamento, vai precisar usar o cartão de crédito, já que para quem tem tarifa social, pode dividir em até 24 vezes. Desde que não haja um parcelamento ativo. A CEMIG incentiva a negociação, principalmente pelos canais de atendimento virtual durante a pandemia, para evitar tumulto nas agências. As agências, elas podem atender o cliente, mas os canais virtuais estão preparados para fazer o parcelamento. A gente tem direcionado todos os clientes para os canais virtuais para evitar aglomeração nas agências de atendimento. Pois é, é sempre bom estarmos em dia com as contas. Não é, claro, as pessoas que me acompanham sabem bem, a gente sempre fala aqui que está tudo muito caro, inflação, tudo muito lá nas alturas. Mas se você tem ainda alguma dívida com a CEMIG, então procure um posto de atendimento ou entre em contato pelos números e site que nós registramos para vocês aí na reportagem. Para falar sobre isso, quero chamar aqui para conversar comigo o jornalista Ricardo Ribeiro. Ricardo, uma boa noite para você. Olha, o prazo, Ricardo, vai terminar nessa semana, na sexta-feira. Mas, melhor do que negociar é não ficar devendo. E economizar energia é sempre um desafio, não é verdade? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite a todos. Vou só, antes de comentar essa observação, só reforçar que estão elegíveis para esse parcelamento os titulares de contas residenciais e também de pequenos comércios, além de prestadores de serviço. Então, esse parcelamento, você precisa ficar bem claro, não tem juros algum e por ser feito em até 12 vezes para clientes de baixa tensão, que recebem até 220 volts, segundo a CEMIG, isso vai atender um perfil correspondente a 80% dos consumidores. E como disse aí bem a reportagem, a questão da tarifa social é fundamental porque muitas pessoas dependem dessa tarifa e o parcelamento é dobrado 24 vezes, ou seja, dois anos para você pagar essa dívida. Clientes que já possuem parcelamento em aberto podem solicitar um novo financiamento, porém o pagamento deve ser feito apenas por meio do cartão de crédito, ou seja, várias facilidades, várias opções para que o contribuinte entre em acordo com a prestadora de serviço de energia elétrica para continuar tendo o serviço e não vivendo uma situação de ter uma energia cortada. Aliás, são serviços essenciais, é difícil a gente falar aqui o que precisa ou não ser pago dentro de uma dívida que você tem durante o mês, mas algumas são essenciais, entre elas a conta de luz e a conta de água. Não dá para imaginar você vivendo num local sem água e sem energia, Então é fundamental que você, dentro do planejamento cada vez mais difícil, no mês do brasileiro, é preciso priorizar aquelas que não tem como você deixar passar. Então essas, a luz e a água são duas que você precisa colocar como prioridades para não ficar aí sem esses serviços essenciais para você. Então nessa oportunidade, fechando essa semana em sexta-feira, faça essa renegociação para que você possa continuar aí. As dívidas podem ser que não acabem, mas pelo menos você vai ter uma luz e uma energia em casa para poder aí ter uma vida com o mínimo de dignidade, Elias. Com certeza, Ricardo. Olha, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você. E por conta da pandemia, não houve desfiles neste ano, mas as agremiações continuam sendo o coração das comunidades onde são inseridas. Isso porque as escolas de samba concentram o trabalho de muitas pessoas, como costureiras, figurinistas, carnavalescos, músicos, intérpretes e passistas. Chora, palhaço, que a vida não é de brincadeira, chora, palhaço. A função do seu ser termina na quarta-feira. Chora, palhaço, que a vida não é de brincadeira. Chora, palhaço. Eu estou aqui na casa da Real Grandeza, uma das escolas de samba mais tradicionais de Juiz de Fora, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o carnaval, entender também como é que foi esses dois anos aí de pandemia e como que isso afetou o carnaval aqui da cidade. Estou aqui com o Cristiano agora para a gente conversar um pouquinho mais, entender um pouco mais dessas partes aqui da Real Grandeza. E, Cristiano, pelo que você estava falando comigo, é desde sempre, né, praticamente, que você está aqui na Real Grandeza, né? Desde sempre, família toda reunida, desde sempre. Assim, chegamos, como diz o popular, né, a gente nasce, né, já tem aquele dom. Então a gente, a cada ano, vem trazendo mais componentes, a família vai crescendo, a gente vai trazendo familiares, amigos e tudo, para compor mais a nossa escola. Qualquer expectativa para o carnaval de 2023? É, nós já estamos trabalhando com o presidente Luiz Carlos Maçom, diretoria, os componentes da bateria, e durante o ano nós vamos fazer alguns eventos, almoço, jantar, chamar a população de novo para a quadra do Real, os integrantes e os simpatizantes do Real Grandeza. E tão longo. A gente já tem um enredo para o ano que vem, mas o presidente que vai anunciar oficialmente. E vamos esperar. Vamos esperar que nós, do Real Grandeza, estamos querendo o bicampeonato nessa era também. Vamos dar boa sorte para vocês, então, Brasile, lá em 2023. E vamos ouvir um pouquinho mais, então, aqui do Real Grandeza, vamos lá. Agora eu quero encontrar com o Gabriel Lutebarque, porque ele está acompanhando uma outra escola de samba. Quero saber como é que está a situação por aí, Gabriel. É isso mesmo, Vinícius. Estou aqui na Avenida Brasil, pertinho de vocês, na Toca da Raposa, na quadra da Unidos do Ladeira, essa tradicional escola de samba da cidade. Vamos lá conhecer um pouquinho da história? Vamos lá, gente! Eu estou aqui com o Roberto Boizinho, um dos responsáveis por fundar a Unidos do Ladeira. Roberto, que história é essa? Você ajudou a fundar lá em 1976? É, em 1976, daqui era um bloco. A gente saía um bloco aqui na rua, brincava aqui, aqui na rua, juntamos eu e uma turma aqui, e depois a gente foi e passou para a Avenida Rio Branco. A gente saía à tarde e nós ia desfilar lá na Rio Branco. E com esse problema de Rio Branco, o bloco foi crescendo, na época saía, não era a época... Saiu homem e mulher e saía no bloco. E começou a dar muita confusão na rua Alte. Aí naquela época, não era... era o DAT, Departamento de Turismo da feitura, convidou nós para ir desfilar na Avenida, como terceiro grupo. Foi nessa época, em 1976, o fundador da escola, o Elcio Raposo e eu, os dois. Nós não tinha nada disso aqui não, isso aqui era na rua que a gente fazia esse ensaio. Ali do lado da ponte a gente tinha uma quadra e nós começamos. Dá muita saudade, muito desgaste. E se tiver desgaste, eu, por exemplo, é uma história que eu me lembro, que a minha mulher falava o seguinte, ou você mexe com a escola de samba ou continua o casamento. Eu falei, então, eu estou indo, então, você que quiser que me acompanhe. Na época ela me acompanhou e ficou aqui muitos anos comigo, me ajudando. Barracão, fazendo fantasia, foi um... o pessoal agarrava, o pessoal do bairro ajudava muito. Foi onde a coladeira cresceu muito. Chegar até aí, depois não conseguir construir isso aqui com muita ajuda. Rio de Fora já foi considerado o segundo melhor desfile do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro, porque na época também não tinha São Paulo ainda. Por que o carnaval da cidade acabou, na sua opinião? Uma das principais coisas que o carnaval deu uma queda em Rio de Fora foi a saída da Rio Branco. Esse não tem jeito de ser diferente. Saiu da Rio Branco, o carnaval foi lá embaixo. Aí cada hora era numa rua, cada ano era numa rua. Nós não tínhamos lugar para desfilar. E a gente está nessa expectativa, nessa esperança de melhorar essa pandemia para ano que vem a gente poder colocar a escola na rua de novo. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a inflação. O preço do pão de sal está salgado, viu? O custo de vida também tem impactado, inclusive aqueles que estão aí tentando vencer no dia a dia, seja no combustível, enfim. Vamos falar daqui a pouquinho. Fique com a gente. Já voltamos. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação analisou 40 produtos de supermercados. Usados apontam um aumento real de 42% no período de março de 2020 e outubro de 2021. E nesse cenário, quem continua sobrecarregado é o consumidor. É preciso ficar atento e de olho nos gastos até com a padaria. Até na hora de comprar o irresistível pãozinho de sal, é preciso perguntar o preço. O quilo do alimento pode custar de R$ 13,90 até R$ 22,90, uma variação de 65%. O pão doce também surpreende. É encontrado de R$ 13,90 o quilo até R$ 32,40, variação de 133%. E as altas não param por aí. O pão sovado, o quilo de R$ 14,00 até R$ 32,85, uma diferença de 135%. Já o pão de forma, nós encontramos algumas marcas que têm variações em torno de 26%. Hoje custando de R$ 7,09 até R$ 8,99. Quando a gente fala no próprio lanche na padaria, o cafezinho, somente hoje ele, o cafezinho, de R$ 1,00 até R$ 1,95, uma diferença de 95%. Café com leite, de R$ 1,50 até R$ 3,90, uma diferença de 160%. O pão com manteiga tradicional, de R$ 1,99 até R$ 2,80, uma diferença de 40%. E o pão de queijo, para ser lanchado na padaria, de R$ 2,00 até R$ 3,58, uma diferença de 79%. São muitos os fatores que influenciam na alta dos produtos de padaria, desde o aumento da energia elétrica até a precificação da farinha de trigo. Por isso, a receita continua a mesma. O consumidor tem que ficar de olho. Além das variações muito grandes, o consumidor tem que verificar o quanto aumentou no último ano. Claro que as padarias sofreram muito também durante esse período de pandemia, porque a energia elétrica subiu, gás de cozinha. A gente tem aí o leite que está em patamares mais altos há muito tempo, além da farinha de trigo, que é cotada em dólar. Mas quem paga o pato é o consumidor. Pois é, e para falar sobre esse assunto, quero chamar agora para conversar comigo a jornalista Sabrina Silva. Daqui a pouco eu vou voltar com os nossos outros correspondentes também, para trazer mais informações sobre a Semana Santa, sobre a Quaresma. Mas antes, Sabrina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa, né? Afinal de contas, nós sabemos que realmente não é fácil para o consumidor, mas eu queria que também para aquele que produz, para aquele que está ali no dia a dia, também não deva estar sendo fácil, né? De tanto aumento, tanto em relação à inflação, como também em outras despesas, não é verdade? Ah, é verdade, viu, Elias? Nossa, quando a gente pega um assunto desse para discutir, ou quando a gente lê qualquer notícia relativa ao aumento, por menor que seja, a gente já sente que o nosso bolso vai ficar prejudicado, isso é uma reação em cadeia. Quando o combustível aumenta, a gente já sabe que vai ter que diminuir alguma coisa no supermercado e a nossa vida é um verdadeiro equilíbrio, né? Para conseguir manter aí a nossa vida normal. Agora, Elias, para falar de aumento, a gente fala também sobre até uma questão que eu tenho vontade de aprofundar mais para frente, para poder entender melhor a dinâmica, como que isso funciona, em relação ao nosso produto, né? O produto do Brasil, tudo que é fabricado aqui, que é levado para fora e que nós compramos esse produto, ou seja, nós importamos um produto que é nosso e importamos para um preço muito mais caro. Então, assim, por não ter domínio, eu prefiro achar que nós aqui temos um custo muito maior, porque temos uma mão de obra com muita dificuldade, com muita falta de estrutura e por isso que esse preço, ele se reflete principalmente nos supermercados. Para ser uma ideia, Elias, tem um produto, além do pão, né? Da farinha, de todos os derivados que fazem com que esse preço aumente, tem um produto que nós ficamos aqui muito admirados, como quando fomos ao supermercado fazer uma pesquisa dos preços mais, assim, relevantes, aqueles que chamaram mais atenção. Além de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Nós tivemos aqui um aumento muito grande nesse tipo de produto. Sabonete, xampus, condicionadores, além disso, fraldas geriátricas e fraldas infantis. Foram preços, assim, absurdos, uma diferença muito grande. E a gente fala disso porque também é um produto essencial para o nosso dia a dia. Ninguém fica sem a higiene pessoal e para quem precisa tem que fazer uso dentro desse produto de fralda geriátrica ou a fralda infantil. Agora, quando você pensa no pão de cada dia, por exemplo, a gente pensa naquele pão baratinho que a gente comprava antes e que ia no supermercado com o real e conseguia comprar. Hoje em dia isso não existe mais. O que nós temos aqui são produtos caros, em que o brasileiro tem que fazer um equilíbrio para conseguir levar para casa. A nossa região, ela é muito rica em cereais, em produção, só que a mão de obra aqui, especializada, nós temos uma dificuldade muito grande por conta de preço. Passamos por vários problemas climáticos e estruturais que fizeram com que os produtores tivessem muitas perdas por aqui. E isso, notoriamente, fez com que esse produto ficasse mais caro e fosse refletido. Nas feiras livres, também tem essa produção artesanal, onde os agricultores e produtores de cidades aqui perto vendem os pães, aquilo que eles confeccionam, as famosas quitandas que nós temos aqui. Para se ter uma ideia, Elias, sem esse valor de importação, que é o que passa no mercado, que aumenta muito, nós temos os impostos para o mercado aqui, o mercado pertinho da nossa casa. Então, esse produtor que está lá na roça, que fabrica esse tipo de quitanda, desse tipo de produto, ele leva para o supermercado, recebe menos e a gente paga mais quando vai ao supermercado comprar. Então, ele vai para a feira livre, ele vende, mas tem todo aquele risco de não conseguir escoar o seu produto. Pois é, Elias, é um problema muito sério que a gente enfrenta aqui em relação aos nossos preços e aos nossos produtos. A gente fica na expectativa de que isso não se reflita, isso não prolongue e que a gente consiga, ao menos, ter o nosso pãozinho aí para poder fazer a nossa alegria, já que já tem tantos aumentos, né? Também, Sabrina, muito bem lembrado, viu? Eu quero aproveitar também a oportunidade, né, para chamar mais uma vez aqui todos os nossos correspondentes, quero colocá-los aqui na tela com vocês, para falar sobre esse assunto muito importante, né? Hoje nós já falamos um pouco sobre a questão da quaresma, a importância dela para os cristãos. Hoje, carnaval, muita gente já está se preparando também para as celebrações agora, né, tanto da semana da quaresma, né, que já estão se aproximando, como amanhã também, da quarta-feira de cinzas. E eu quero começar, inclusive, essa pergunta também, vou lá com a Sabrina, porque a gente tem imagens maravilhosas, Sabrina, das cidades históricas, das igrejas históricas. Queria que você falasse um pouquinho como é que está a organização aí para as missas de amanhã também. Elias, tudo muito pensado, tudo com muito cuidado, seguindo todos os protocolos. Você não tem ideia de como as cidades históricas já estão cheias, né, na expectativa de que o turista participe também das atividades religiosas. Por isso as igrejas se prepararam com as celebrações das santas missas, tudo de acordo com o protocolo, respeitando o distanciamento. É bom a gente falar isso, porque com a chegada dos turistas e também dos habitantes da cidade, por exemplo, de São João Del Rey e Tiradentes, que são cidades históricas que os hotéis estão esgotados, a gente pensa nos cuidados também. E muita gente fica com receio de frequentar as celebrações. Não, vocês podem, porque existem aí protocolos sendo seguidos, todos os cuidados sendo feitos pelas pessoas que trabalham nas comunidades paroquiais, portanto aqui nós temos ainda a alegria de apreciar bons lugares, tudo muito histórico, muito voltado para a nossa cultura e ainda participar desses movimentos, que incluem celebrações das santas missas, multirão de confissões e também os eventos como Hora Santa, que as igrejas são acostumadas a fazer, as adorações, ou seja, as igrejas ficaram abertas por um tempo maior, dando a oportunidade para que os fiéis participem todos os dias e sem a aglomeração, que é o maior problema que nós temos neste momento. Lembrado, Sabrina, precisamos dar exemplo aí, na verdade. E para continuar esse assunto, quero também falar agora com a Laura Marques. Ô Laura, é na região metropolitana, como é que está o preparativo para esse dia tão importante? Olha ali, são várias as paróquias aqui da região metropolitana que já estão se organizando para fazer essa missa na quarta-feira de cinzas, que promete ser muito bonita. Na Catedral Cristo Rei será a principal celebração com o arcebispo Dom Valmor de Azevedo. Às sete e meia da noite ele estará presente na Catedral Cristo Rei para fazer essa celebração. Então, os fiéis que se identificarem podem ir até lá, mas várias paróquias espalhadas pela região metropolitana terão também celebrações, essa missa da quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma. Uma preparação, esse início de preparação para a gente chegar na Semana Santa. Um período muito importante para todos os fiéis da Igreja Católica. Tenho certeza que tem muita gente que vai sair da folia do Carnaval querendo dar uma centrada, pode ser um bom momento para isso. Mesmo para quem também nesse período foram preparados eventos também para o período de Carnaval, para quem quer aproveitar esse feriado prolongado, quis aproveitar esse feriado prolongado aqui na região metropolitana. Aconteceram várias celebrações também, retiros desse período de Carnaval. Então, na quarta-feira de cinzas, a gente fecha a folia aqui na região metropolitana, principalmente com essa missa que será realizada pelo arcebispo Dom Valmor na Catedral Cristo Rei às sete e meia da noite, que está previsto. E você, fiel, que quer buscar uma igreja mais próxima da sua casa, no site da Arquidiocese de Belo Horizonte tem a programação de todas as paróquias. Só dá uma olhada lá que você vai encontrar com certeza alguma com a qual você se identifique mais, que tenha mais fácil acesso. Excelente, Laura. Eu quero aproveitar também para conversar agora com o jornalista Ricardo Ribeiro. Ricardo, o Dom Gil já esteve aqui com a gente hoje, falou um pouquinho sobre a importância da data, né? Mas eu queria saber aí na Zona da Mata como um todo, quais estão sendo aí as expectativas, né, para as celebrações de quarta-feira de cinzas. É isso, Arthur. O próprio Dom Gil disse aí da programação aqui em Juiz de Fora, a previsão dessas celebrações que teremos aí ao longo dessa semana, que na Zona da Mata cada cidade tem o seu perfil, você tem aí uma força muito grande ainda dos católicos que têm essa religiosidade muito forte aqui na Zona da Mata, né? Isso acontece em cidades aqui de um modo geral, cada uma com a sua catedral, a sua paróquia. Eu queria ressaltar apenas, e aí é uma questão pessoal, que várias vezes profissionalmente, nessa época do ano, eu já cobri, para mim, uma das cerimônias mais lindas nessa época do ano, que acontece em São João del Rei, que é a caminhada em torno aí da área central da cidade, a procissão do Senhor Morto, é de fato um dos maiores espetáculos religiosos que eu já assisti aqui na região, porque a cidade toda se envolve, a cidade toda vai para a rua e se forma aí quase que um corredor humano por várias ruas, vários locais por onde passa essa procissão, por onde os religiosos seguem esse caminho, e depois o espetáculo que envolve a encenação, então é difícil saber o que é mais bonito nesse espetáculo, nessa encenação que acontece em São João del Rei. Quem tiver a oportunidade, é uma área onde a Sabrina conhece bem, e quem tiver a oportunidade e puder acompanhar um dia, nessa época do ano, vale a pena, porque é uma belíssima cerimônia religiosa que eles fazem lá. Olha, muito obrigado pela sua participação, Sabrina também, Laura, uma excelente noite para vocês, amanhã a gente volta a conversar. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã o Diversa em Rede volta às seis da noite com muito mais informação. E olha, você pode rever as reportagens da edição de hoje através do nosso site diversa.tv e acompanhar as notícias da Diversa pelas nossas redes sociais, os endereços que aparecem aí na sua tela. Uma excelente noite para você e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto